Eu chamo-me Teresa Manique, vivo na parede há uns anos, sou advogada, gosto muito de viver na parede, não trocava viver na parede por qualquer outro sítio, acho que a parede é um sítio extremamente calmo, adoro respirar o ar da parede, as pessoas são educadíssimas, mas gosto muito da linha de Cascais, gosto do presidente da Câmara de Cascais e viva Cascais!